Fala rapaziada, seguinte, dia 5 eu postei um vídeo sobre Scream, o One Tap Machine, uma lenda aí do CS, não uma lenda pelo que conquistou, mas sim pelo que fez, porque o cara jogava só fazendo highlight, praticamente, tá ligado? É um cara aí que largou o CSGO, hoje é pro player de Valorant, porém hoje, no vídeo de hoje, hoje dia 16, hoje, iremos falar aí sobre um cara que não abandonou o CSGO, muito pelo contrário, ele continua jogando em alto nível, Não é o One Tap Machine, é o Flickshot Machine, a up mais rápida aí da história do CSGO, o cara com os Flickshots mais rápidos aí, mano, de todo o CS, iremos falar hoje sobre QMS É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou, porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, Tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios, e o único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado, mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça, então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, Que dá pra brincar, chatear caramba, utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí, e agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Seja bem-vindo ao canal, Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal cachorro 37, pra quem não encarece o cachorro de Ian. Seguinte, rapaziada, hoje iremos falar sobre QNS, e diferente do vídeo sobre o Scream, eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, conhecem o QNS, porque, tipo, o Scream parou de jogar, e faz um bom tempo já, então quem começou a jogar CS de um ano pra cá, talvez nunca tivesse ouvido falar sobre o Scream. Já o QNS, ele continua jogando, continua jogando em alto nível, inclusive o QNS, na época de Enviance, ele jogou junto com o Scream, imagina o time, né? O mesmo time tendo o Flickshot Machine e o Untap Machine, os caras eram brabos. Hoje iremos falar sobre o QNS, o que ele conquistou, quem é QNS, onde que ele jogou, onde que ele tá hoje, tá em alto nível, tá em baixo nível, e depois iremos que agirem algumas jogadas, né, as melhores jogadas do QNS, mano, o que eu posso dizer? O cara tem a Alpe mais rápida da história do CS Goal, com certeza, talvez até da história do CS, ele é muito rápido, mano. Acho que não tem nenhum outro jogador, nenhum outro Alpe com um Flickshot tão preciso e tão rápido quanto o QNS. Vamos lá, o QNS é um jogador francês de 25 anos, ele nasceu no ano de 1995, começou sua carreira em 2011, né, ou seja, antes do CS Goal ser lançado. Hoje atua pela equipe da G2, porém, né, ele fez muito sucesso, ele explodiu pro cenário jogando pela equipe da Envianzy. Ele também passou por outras equipes, como a Titan, por exemplo, e por 4 anos seguidos, ele esteve dentro ali dos 20 melhores jogadores do ano, né, essa lista, quem faz é a HLTV, e por 4 anos seguidos, de 2014 a 2017, ele esteve ali entre os 20 melhores do mundo. No caso, em 2014 e em 2015, ele ficou na 6ª posição, ou seja, ele foi o 6º melhor jogador de CS do mundo, não é pouca coisa. Em 2016, ele foi pra 13º, e em 2017, ele foi para a 7ª posição, ou seja, é um cara consistente, tá ligado? Só, né, por esses dados, a gente consegue entender que ele sempre foi um cara, que por mais que nunca tenha sido o melhor do mundo, tá ligado? O cara do ano, ele sempre esteve ali entre os melhores. E, mano, o QNS é um cara muito respeitado até hoje. Quem começou a acompanhar a CS Goal há mais ou menos 2, 3 anos, tá ligado? Respeita muito o QNS, gosta muito do QNS, porque era a época que ele explodiu. O QNS, pra quem não sabe, ele já ganhou um Major, rapaziada. No caso, o Major 2015, o DreamHack, include na Pocah, e a sua função principal é a AWP, tá ligado? Ele é um jogador inteligente, ele é um cara muito ágil. Ele é uma AWP, muitos vão compará-lo com o Fallen, né? E, realmente, são dois gigantes da história do CS. A diferença é que o Fallen ganhou dois Majors e o QNS 1. O QNS é um cara um pouco mais agressivo, tá ligado? Ele, se fosse comparar com o AWP brasileiro, eu compararia um pouco mais com o KNG. O Fallen não é tão agressivo quanto o QNS. O QNS, a vantagem é que ele é muito rápido. O KNG, ele é um cara muito agressivo. Porém, ele não tem a velocidade e a agilidade do QNS. O QNS é muito rápido. Ele acerta uns flick shots que, mano, pra muitos, é impossível. E, realmente, parece. E é por isso que ele levou o apelido de flick shot machine. Você tá duvidando, mano? Então, iremos assistir aqui. As melhores jogadas do QNS, eu tenho certeza que vocês irão se impressionar. Porque, mano, o cara é muito bom. 11 dias atrás, assistimos ao One Tap Machine. Agora, iremos assistir ao Flick Shot Machine. Peço, por favor, que você deixe o like no vídeo, caso você goste desse tipo de vídeo. Comente aí o jogador que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo dessa maneira, tá ligado? Falando sobre e reagindo. Assistindo com vocês, na real, as melhores jogadas, os melhores momentos, fechou? Eu queria fazer do Nick, que, na minha opinião, é um cara tão bom quanto o Simpo e o Zayu. Mas que, por algum motivo, nunca foi considerado o melhor do mundo. Bateu na trave algumas vezes. Enfim, vamos lá. QNS. O que dá contra fez, hein? É, essa bala foi muito difícil, mano. O reflexo do cara é sensacional. Tá ligado? Se ele conseguir pegar aquele primeiro cara, meu Deus. Se cortou é porque o Guardian acertou aquela bala. Vamos ver. Olha isso, mano. Ele é muito rápido. Com o Law Bang through the Hunt, on the Jumping Moe. Apex e o NBK, as últimas três de live. Mas, no momento, com o Snowflop, tem uma rua pra ter que ir embora. Olha o Steel 2K. Jogada antiga. Que isso, mano. Que isso, né? Que isso, Games. Onde que vai aparecer o cara? Ah, não, mano. É, o cara é monstro. O cara nem apareceu direito ali na direita, ele já vai pescar, mano. Que isso. O que é bravo, né? E essa é a questão que eu trouxe no início. A energia realmente tem em mim? Nossa, essa bala é muito difícil, mano. Eu evitarei ficar pausando o vídeo. Mas isso daqui merece. Olha onde o cara apareceu. Que isso, mano. Meu pai amado. Isso foi diferenciado pra caramba, mano. Sobrou o K&S. 1x2. Um já foi. Tá, agora é uma jogada bem antiga, mano. Na época da Enviance. Que pra muitos foi o auge dele. Deliço, cara. Ele é a junção perfeita de uma visão muito aguçada, muito precisa. Tá ligado? O cara tem olhos de águia. E ele é muito rápido, mano. Ele é muito rápido. Olha isso. Ele é rápido, ele é calmo. Qualquer outro jogador nessa situação talvez se dispararia, tá ligado? Poucos têm essa calma. Essa frieza, tá ligado? Mano. K&S com a WP na mão. Não dá, não. Nossa, mano. Essa foi difícil pra caramba, mano. Essa foi difícil pra caramba. NBK tomou. Contra a Thaylou. Jogada um pouco mais recente. É, olha isso, mano. Ele se ferrou, mano. Ah, perdeu a segunda kill. Que isso, mano. Oh, isso aqui foi difícil, rapaz. A situação aqui é complicada. Ele sendo, tipo, mano, o cara de ADP dentro do bombo sendo comido por dois ao mesmo tempo é osso, mano. Oh, meu Deus, Kenny. É um incrível kill against 6x. Só que o cameraman trollou pra caramba, tá ligado? O cameraman trollou pra caramba aí. Vamos pegar a segunda kill. Vamos ver. Contra... Ah, OG. Que flicada, hein, mano. Bem antiga essa daqui, hein. Não, eu não vi essa bala. Eu não vi. Eu não vi. O cara tava cego. Que isso, coitado. O boneco já pulou da janela morto. Não teve o que fazer, tá ligado? Não teve. Ela envia-se. Essa já vimos. Meu pai amado. Essa, essa já vimos. Coitado do Krims. Outro jogador lendário aí, tá ligado? Meu pai. Ah, não deu não. Não deu não. Ah, não, mano. Aí não dá, pai. Aí não dá. Aí não dá, mano. Aí não dá. Bangzinha. Olha esse flick. Esse antigo. Esse boneco correu um tudo torto, mano. Aí o device. KMS vai abrir. Olha isso. Ele é muito rápido, mano. Não dá. Ele é muito rápido, mano. Ele é muito rápido, cara. Nossa senhora. Olha a calma. Olha a calma do maluco. Olha a calma do maluco, pá. Ele joga demais, mano. Virei fã do KMS. Um super, hiper empresário francês. Virei montar um time colocando o Zayu e o KMS juntos, tá ligado? França tem muito jogador bom, tá ligado? O Shox, tem o NBK, espero que sejam franceses esses dois que eu falei, senão eu estarei passando vergonha. Ih, chegou. Tome, mano. Tome. Ele é bom demais, mano. É, ele tá difícil pra ele. Jogando com o Screen, hein? Jogando com o Screen. Flickshot, Machine e o Antep Machine no mesmo time. Os caras eram bravos. Brava. Ah, na blue scope uma vez já era. Precisa nem mais fechar. Tome. Não sei se essa bala foi muito difícil. E não foi no scope, rapaziada, ligado? Foi um flickshot. Não foi no scope, tá ligado? Se fosse no scope, dava até pra falar que foi cagada, mas não foi no scope. Ó. Você vê que ele abre o scope e puxa ali mesmo. Tá ligado? Isso, mano, é um mérito do caramba. Porque no scope dá pra falar que foi cagada. Muito difícil essa segunda bala, mano. Muito difícil. Isso é tão ridículas. Mas olha o que rápido ele vai para a esquerda depois. Sim, ele está no trânsito. Esse é o I-Bank. O NES está exposto agora. O que é... O NES está exposto agora. Nossa senhora. O cara tem highlight. Não foi gravado na tela dele. Isso é raro. Tem um highlight que não foi gravado na sua tela. Putz, grila. Mas o GLAVE trollou um pouquinho também, mano. É, o GLAVE trollou um pouquinho. É, o GLAVE trollou um pouquinho. E aí, olha que ele vai fazer isso de novo ali. Mas ainda, isso foi louco. O fato de ele pegar o headshot também. É um pouco de vintage, quem quer saber para você? E o fato de... É, mas... Ok, ele vai ser de novo ali. E eles vão fazer o seu jumpo de volta. E... Às vezes as equipes esqueçam do fato de alguém estar aqui tão cedo. Oh, que legal flingue. Justo por causa da smoke, derrindo o Taric. Mas essa vez ele vai fazer isso em overpass. Mas eles estão realmente passando o Monster. Encontrar o primeiro. Ou o Double Peek também, Kenny. Precisa fazer um pouco de dano, Jake. Encontre o primeiro. Ah, essa terceira bala não teve como, não. Segurar a rush. De alto, sozinho. Bombe, é osso. É um bagulho complicado. Oh! O que é isso? Que isso? O que é que é o G2 realmente ter um grande impacto na última fase? Terrou, safe. O único tiro que ele ia rodear para esse vídeo. Imagine se fosse um jogador da causa. Aí ele lifou naquela jogada. A existência vai ser a primeira a encontrar contato E ele vai poder ter um golpe Mas KennyS vai encontrar um de suas próprias O segundo também, vira o corner Com o passo rápido e o G2 Esport Find another round, 8-0 LDLC, onde você está? Um atalho de dois prontos A com a maioria dos jogadores A grande Apex, tão perto Puxa uma doble fraca Essa posição é... Mano Essa posição dá vantagem para a WP, tá ligado? Sendo um QNS da vida, irmão Aí, tá ligado? E é isso aí, rapazes Espero que vocês tenham gostado Tá ligado? QNS, QNG O Alper mais rápido da história do CSGO Com certeza, mano Não tem como Lembrando que aqui no canal é o Cachorro 1337 E, mano, quer saber? Eu vou até fazer uma homenagem aqui para o QNS Esse mesmo Vai combinar, cara Adesivo QNS aqui na minha frente de cruza Da hora, mano Renomear QNS O Alper mais rápido da história do CSGO E até o próximo vídeo Fica com o QNS 1337 Falou! Fica com o QNS Fica com o QNS Fica com o QNS Fica com o QNS Fica com o QNS